É o sol? Não tem que ser com um boneco Tudo bem Você quer brincar na neve De alguma coisa que eu não sei Faz tempo que eu não vejo mais ninguém Até com os quadros nas paredes já falei Firmei, Joana? É meio solitário Tão vazio assim Só vejo que eu ajudo Tchau, tchau, tchau 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 Elsa Por favor, me escuta Todos perguntam sem parar E me encorajam para te dizer Mas espero por você Me deixa entrar Só temos uma outra O que vamos fazer? Temos que decidir Você quer brincar na neve Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL